O primeiro lugar da lista para você curtir com a sua família no Rio de Janeiro é o sítio Jonosaki em Itaguaí. O local proporciona aventura e também descanso. Já anota aí o endereço. É possível fazer caminhada, relaxar no Rio Lento, interação com os personagens para a criançada logo na entrada do sítio. Então anote o contato do Jonosaki aí. Já as piscinas, tem para todos os tamanhos e gostos. Para comprar o ingresso, você deve acessar o site www.jonosaki.com.br. O sítio é muito animado e tem várias atrações se apresentando em palcos espalhados pelo local. A ornamentação é típica de um jardim japonês. Já incluído no ingresso, o visitante pode praticar arvorismo quantas vezes quiser. O almoço também é incluído no ingresso. Nesse dia foi feijoada, mas tem dia que é o famoso churrasco. O sítio é muito bonito, preservado e limpo. Então já coloca na sua lista. Já o segundo dessa lista é o mais novo parque aquático do estado do Rio de Janeiro. Destino, ainda pouco conhecido pelos cariocas. É o Guapi Parque das Águas em Guapi Mirim. Já anote logo o endereço, porque tenho certeza de que você vai gostar dessa dica. O local não é muito grande. Olha o balde maluco aí. E é composto por quatro piscinas. No local tem lanchonete. Possui três restaurantes. Piscina infantil com réplica do dedo de Deus, piscina com rio lento e bares molhados. Aos finais de semana e feriados, tem apresentações musicais nos palcos do parque. E aqui no Guapi Parque das Águas a diversão é garantida, pessoal. Tem tirolesa, tem pedalinho... Se essa dica de Day Use foi útil pra você, curta, compartilha e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro dos próximos roteiros. O terceiro da lista para você curtir com a sua família é o Aldeia das Águas Parque Resort em Barra do Piraí. É o parque aquático com mais estrutura do Rio de Janeiro. O local tem vários restaurantes, lanchonetes famosas, tem lamberóbica. Piscina com ondas, vários toboáguas. A criançada fica maluca com tantos bichinhos na piscina. Os adultos também roubam a cena nos brinquedos aquáticos. Olha a gente aí... Gente, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Além disso, você pode relaxar no rio lento, tomar uma ducha na cascata ou se aventurar nessa rampa inclinadíssima dentro de um pequeno bote inflável. Já para quem gosta de resetar a vida, é só descer no Kilimandjaro, o toboágua mais alto do Brasil, com aproximadamente 50 metros de altura e uma descida que alcança apenas 100 km por hora, a uma inclinação de 60 graus. Já coloque aí nos comentários se você tem coragem de encarar essa aventura. Se você gostou do vídeo até aqui, ajude a gente a produzir mais vídeos como esse. Então se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem vai aproveitar esses locais com você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês já acompanharam aí que eu já segurei a cobra aí bonito, né? Tem o vídeo aí no canal, para quem não viu, acompanha. E, ó, novamente com a jiboia. O legal aqui, né, na fazendinha, é que a gente tem realmente a interação com os animais. O que é que eu não faço por esse canal, né? Eu sempre tive pavor de cavalo. Tô eu aqui, ó. Me valorizem, hein? Se vocês gostaram desse espaço, que realmente é maravilhoso, e não querem se hospedar, tem a opção do Day Use. E aí o Day Use é incluso o café da manhã e o almoço. E funciona de 8 até às 5. A gente vai deixar aqui embaixo o arroba aqui da pousada, para vocês poderem estarem conferindo os valores, né? Porque pode ser que tenha alguma alteração. E aí vocês podem aproveitar aqui o local que é excelente para criança, para adulto, tão pertinho do Rio, e excelente para dar uma relaxada. Pessoal, hoje a dica de Day Use é no sítio H2O Field, em Duque de Caxias. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau. E aqui no sítio H2O Field, tem fazendinha, tem mini zoo, tem estoboado. águas, nós vimos aqui umas jiboia também, tem playground para as crianças, tem futebol de sabão, tem pula-pula, tem música ao vivo, tem professor de lamberóbica, animação total, galera. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E nessa lista de deuses, é a vez do sítio C AMI que fica localizado em Tinguar município de Nova Iguaçu. Aqui de segunda a sexta a entrada custa 15 reais e sábado, domingos e feriados 20 reais. É um lugar legal, é um lugar simples, mas tem campo de futebol, tem piscina natural e dá para passar um dia aqui tranquilo. Tem um almoço, é um lugar bem tranquilo, bem familiar, não tem som alto, não tem nada. Dá para vir curtir aqui, com certeza. Você que gosta daquele recanto do guerreiro, aqui também você pode reservar com antecedência. É um espaço que contém a churrasqueira, traz a sua carne, o seu carvão e queimam a carne aqui tranquilamente também. Além disso, você pode trazer comidas, lanches, pode trazer água também. Agora, bebida alcoólica, cerveja e refrigerante você tem que comprar aqui no local. Então, bebida alcoólica, cerveja e refrigerante você tem que comprar aqui no local. Então, bebida alcoólica, cerveja e refrigerante você tem que comprar aqui no local. E aí 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 E aqui ó Na área da piscina do Sérgio Gruçaí Tiago está ali com o Tom na piscina de adulto E aí E aqui atrás ó A piscina de criança A área aqui é bem grande, tem várias quadras E nesse período que a gente está tendo aqui, como é período de férias Está tendo recreação, né? Então está tendo várias oficinas É, de bike Até na piscina mesmo Então para criança, gente Aqui tem bastante atividade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vale lembrar, gente, que aqui tem muita programação. Então, todo dia eles colocam na tela a programação diária. Então, tem oficinas, tem caminhada, tem campeonato de embaixadinha, tem circuito de bike para as crianças, tem atividade na piscina. Então, tem um horário que você não vai ficar à toa. Tem karaokê à noite. Então, é bem vasta a programação. Aí você vai escolhendo aquilo que você quer participar, né? Sem contar também os espaços que tem para as crianças. Os parquinhos, as casinhas na árvore, brinquedoteca, parte de leitura, parte de pintura. Gente, aqui, ó, tem muita coisa para fazer. E o último e décimo lugar com piscina da lista já fica no estado de São Paulo. Mas, por ficar apenas uma hora de penedo no Rio de Janeiro, acabou virando o ponte dos cariocas. E hoje, nós viemos conhecer o Rancho do Zé João. Aqui é um local que é um balneário e também tem hospedagem. Nós viemos fazer um day use. Esse valor é R$ 25,00. Você pode passar o dia. Aqui funciona das 8h às 18h. Tem piscinas naturais. Tem a cachoeira que passa aqui também. Tem parquinho para criança. Tem, gente, para passar o dia se distraindo aqui. O local é bem agradável. Tem música ao vivo. Tem restaurante onde serve a comida no esquema de self-service. E você pode aproveitar aqui o espaço que é bem estruturado. E nós curtimos bastante. E o que fazer em lavrinhas, né, gente? Lavrinhas, basicamente, são os balneários. Aqui tem vários balneários onde você pode escolher qual que você deseja passar o dia. E também tem as cachoeiras. Então, aqui é um local que tem muitos atrativos naturais para você passar o dia. E os restaurantes, a cidade, não tem muito movimento. Não tem pubs à noite, barzinho. Quem gosta de badalação, aqui não é o lugar. Mas para quem gosta da natureza, só vem porque aqui é paz, beleza natural, as águas claras. Vale super a pena. E aí E aí E aí E aí E aí Música E aqui no rancho tem um restaurante que tem sistema self-service para almoço, além dos lanches e bebidas. E aí você pode tanto almoçar nas mesinhas que são espalhadas no rancho ou no restaurante, mas com a vista para a piscina lá, quem está com criança já almoça e fica de olho na criança lá na piscina. Música Obrigado.